E aí pessoal, beleza? Melqui Rodrigues aqui e hoje eu vim trazer mais um vídeo de Dark. Sim, de novo e de novo, porque o fim é o começo, o começo é o fim e o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Em minha defesa, já tem duas semanas que eu não trago nenhum vídeo de Dark pra vocês. O último vídeo que eu trouxe foi falando sobre a origem do pai da Regina. Quem seria o pai dela? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem é o pai de Trond Nielsen. Porque muitas pessoas ainda terminaram a série sem saber de fato quem seria ele. Porque realmente ficou subentendido, não mostrou com letras enormes sobre quem poderia ser o pai do Trond Nielsen. Então eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Lembre-se pessoal que aqui tem uma playlist cheia de vídeos de Dark. Então se você ainda não viu os outros vídeos, dá uma passada no canal que tem uma playlist cheia de vídeos de Dark e de outras séries também. Beleza? Então vamos ao vídeo. Bom, só pra tentar contextualizar aqui algumas coisas, vamos lembrar que lá na primeira temporada o Urit tinha viajado lá pro ano de 53. E ele encontrou ali na estrada a sua avó Agnes, quando jovem, e o seu pai Trond, quando ainda era adolescente. A Agnes de vez em quando comentava em relação ao esposo dela, que o esposo dela já foi um pastor e tal. Beleza, o Trond foi um personagem que ele não teve tanta relevância, ou pelo menos não teve tanto destaque assim na série. Ele passou a ter um destaque maior já na última temporada, que realmente a gente viu outras vertentes vindo dele. Tá, agora vem a pergunta que não quer calar. Quem é o pai do Trond? Então galera, mais uma vez foi uma coisa totalmente subentendida, da mesma forma que aconteceu em relação ao pai da Regina, que a gente descobriu que é o Benz. Inclusive, esse vídeo tá aqui, depois dão uma olhada lá. Da mesma forma foi aqui com o Trond. E o verdadeiro pai dele é nada mais e nada menos que o trio. Aquele cara que anda com três versões dele mesmo. A versão adulta, a versão criança e a versão idosa. Ele, né, o infinito, podemos dizer assim, foi o que deu a origem da linhagem dos Nielsen. Vamos tentar nos lembrar que já na última temporada tem um momento que o Trond, lá em 54, está ali passando por perto da floresta. E esse cara, né, o trio, aparece pra ele e aborda ele. E depois aparecem os outros dois, a versão idosa e a versão criança. Ele entrega, tipo, um bracelete pra ele. Olha, isso daqui era da sua mãe. Eu acho que seria interessante você ficar com ele a partir de agora. Então, a Yana, né, aparece e eles estavam ali conversando e ela chega a perguntar pra ele. Você acha que esse homem poderia ser o seu pai? E ele falou, não, acho que não. Até então, galera, eu não tinha me atentado a esse detalhe. É tanto que eu só percebi que o Trond, que o pai do Trond seria esse cara, bem depois que a temporada já tinha acabado. Inclusive, o canal da Cis Oliveira também faz vídeos de Dark, galera. Então, dá uma olhada, vou deixar o link na descrição. Então, depois que a gente assistiu de novo, que eu vim perceber, vim pescar esses detalhes que realmente ele é o pai de Trond e Nielsen. Ele teve um envolvimento com a Agnes em algum momento que a gente não sabe quando ele voltou ali pro passado. Conheceu a Agnes, eles tiveram um relacionamento e desse relacionamento tiveram o Trond. E a gente também pode ver que ali na árvore genealógica mostra o símbolo ali do infinito. E de um lado tá ali o nome da Agnes Nielsen. Ou seja, foi o infinito, né, que a gente não sabe o nome dele, que é o filho da Marta II e do Ionas. Ele foi que deu a origem, a linhagem dos Nielsen. Eu não sei se vocês lembram, tem até uma cena que a Dóris vai até ali a igreja e tá lá o cara parado, acho que tava supostamente lendo a Bíblia, e perguntou se você é o novo pastor dessa igreja e tal. E lembrando que a Agnes já tinha falado isso nas temporadas anteriores, que o marido dela era um pastor muito renomado e tal, e meio que largou tudo. Daí que a gente vai começando a alincar os pontos. Então, galera, se vocês tinham dúvidas até agora sobre quem poderia ser o pai do Trond e Nielsen, agora vocês têm a verdade. O pai dele é o infinito, o cara de três faces, poderiam dizer assim, que é o filho da Marta II com o Ionas. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi um pouquinho mais curtinho, até porque eu não tinha muito o que enrolar aqui. Então, provavelmente a gente vai ter mais alguns três vídeos de Dark, creio eu, até o final desse mês de agosto, porque a série ainda está no auge, tem muita procura, muita gente está começando a assistir agora e com certeza vão querer esclarecer algumas dúvidas na internet. Então, estou aqui justamente para tirar as dúvidas de muitas dessas pessoas. Então, é bem possível que a gente vai fazer mais uns três vídeos de Dark até o final do mês. Essa semana eu peguei a série 3% para poder trabalhar nela, porque sexta-feira estreia a última temporada. Então, se você é fã da série 3%, se prepare que vai ter vídeos dessa série essa semana também. E vai ter mais um vídeo da série Desejo Sombrio, que é outra série muito comentada aqui no meu canal. Vai ter mais um vídeo de Desejo Sombrio essa semana. Fiquem ligados, galera, porque essa semana vai ter muito vídeo, vai ter muita novidade aqui no canal. Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Beleza? Beijão e até a próxima!